Na cidade de Mãe d'Água, tá? Dessa vez aí, ó, lá na região de Patos, uma criança de 10 anos também morreu depois de ser baleada na cabeça. De acordo com a polícia militar, ela estava em um bar quando foi atingida por disparo de arma de fogo. Um homem de 44 anos também foi morto. A criança aí, identificada por Jennifer Paulino de Souza, ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, tá? A escola onde ela estudava lamentou a morte da criança. Ela era aluna, né? Era aluna do sexto ano, tá? A idade dos meus filhos, a turma dos meus filhos cursam hoje, tá? Vocês notaram quantos acidentes, vítimas, né? De crianças nos últimos tempos. Teve aquela criança de um ano e três meses, teve aquela criança, aquela de um ano e três meses que foi espancada pela mãe, né? Deve estar tentado, acusada a mãe. Teve aquele outro, aquele outro criança caiu do prédio, de quarto andar, e mais esses casos aí, e outros mais. Eu contei em 10 dias desse mês de abril, 8 casos que envolvem morte com criança. Eu contei 8 em 10 dias desse mês de abril. 12 horas e 6, vamos aliviar, vamos aliviar!